Olá, está começando o jogo da empatia e o nosso convidado hoje é super especial, André Leite, diretor artístico da TV e apresentador do Bom de Bíblia. Tudo bem, André? E aí, João? Tudo bom? Oi, pessoal de casa. Olha, a primeira coisa que eu quero dizer aqui é o seguinte, é bom que o João já está apresentando esse game aqui, porque se eu passar mal no Bom de Bíblia, já me substitui lá, entendeu? Daí já vai criando um vínculo com o game. Obrigado pelo convite, João. Beleza, Leite. Te assusta essa roleta ou tá tranquilo? Cara, eu sempre gostei muito desses jogos, assim, de conhecimentos gerais. Então, já brinquei muito disso na minha vida, não me assusta, mas, obviamente, sempre tem pergunta difícil, né? Você representa o Serviço de Conveniência e Fortalecimento de Vínculos de São Paulo. Fala um pouco desse projeto pra gente. É um projeto, João e o pessoal aí de casa, que ele busca trazer um pouco mais de apoio e fortalecer vínculos, exatamente como fala o nome, com crianças e adolescentes de pelo menos cinco cidades aqui do interior de São Paulo. Então, ali eles têm várias atividades de fortalecimento de conhecimentos da escola, também têm atividades lúdicas e, em algumas prefeituras, em alguns casos, têm uma parceria com o Poder Municipal e aí essas crianças e as suas famílias, que em várias situações estão numa situação econômica e social mais vulnerável, e aí eles também recebem kits de higiene e cestas básicas. Então, é um projeto muito legal desenvolvido aí no interior de São Paulo. Bom, lembrando que os representantes dos projetos, aquele que vencer o jogo, ele também leva um prêmio. Olha só, hein? Olha, prêmio legal aí. Então, isso aqui tá valendo um prêmio, não pra mim, mas pra pessoas que podem ser ajudadas, afinal de contas, isso aqui é o Revista Novo Tempo, né? Exatamente. Mas, antes de nós entrarmos no jogo, você vai conhecer agora as regras do jogo. O jogo da empatia está dividido em duas partes. Na primeira, o competidor vai precisar responder quatro perguntas. Os temas dessas perguntas são escolhidos aleatoriamente por meio da roleta. Cada participante tem 30 segundos pra responder as perguntas e cada acerto vale 10 pontos. Já na segunda rodada, o tempo pode ser um aliado ou um inimigo. Cada jogador vai ter 60 segundos pra responder três das seis perguntas. Bom, voltamos pro nosso jogo. André Leite preparado pra encarar a roleta. Vamos lá, vamos lá. Respira fundo. Eu que giro? Você que giro. Então, vamos lá. Vamos ver o que é que cai aqui. Eu gosto de todos esses temas aí. Vamos ver o que sai. Bíblia. Bíblia. Olha aí, vamos lá. Bíblia para André Leite. É a 39 e 27, eu acho que é a letra A. Tem certeza na resposta? Acho que sim. Posso confirmar? Pode. Letra A, 39 e 27. 10 pontos para o André Leite. Roleta. Vamos lá, girando de novo. Arte. Você também é artista, né Leite? Então, essa pode ser fácil pra você aí. Quais são consideradas as cores primárias? Letra A, verde, laranja e violeta. Letra B, azul, amarelo e vermelho. Letra C, azul, verde e amarelo. E letra D, violeta, laranja e verde. Só deixando claro pro pessoal de casa, eu sou daltônico. Eu acho que é azul, amarelo... Tem uma opção que é azul, amarelo e vermelho? Sim. É isso? Azul, amarelo e vermelho? Tem uma opção que é essa? Temos a letra B. Azul, amarelo e vermelho. Azul, amarelo e vermelho. Acho que são essas. Resposta certa. 20 pontos para o André Leite. Olha só, o daltônico acertou as cores. Ah, tá vendo? Vamos lá, terceira girada na nossa roleta. Vamos ver o que vai cair ciência. Então vamos lá aqui. Quanto tempo a luz do sol demora para chegar na Terra? A, 25 minutos. B, um dia. C, 12 horas. D, 8 minutos. 8 minutos, D. Ok, resposta certa. 30 pontos para o André Leite. Vamos para a última fase, a última girada na nossa roleta. Tem que sair geografia ou história ou pode repetir uma das outras? Pode repetir. Ah, entendi. Isso aí é história. Eu gosto de história. Ah, Bíblia. Já que você é bom de Bíblia, Bíblia novamente. Vamos então de Bíblia de novo. Vamos lá. Você pode repetir as opções de novo? Eu vou chutar. Eu vou de João e Tiago, que se eu não me engano, eles eram os chamados filhos do trovão, então deviam estar muito bravos e eu chutaria eles. Sua resposta certa. 40 pontos. A roleta foi legal para você. Foi legal, acertei todas. Olha só. 40 pontos. Efeito sonoro de sucesso. Enfim, vamos lá. Mas é legal. Só que aqui a gente tem a nossa máxima que é o seguinte, não podemos facilitar, a gente tem que dificultar um pouco. Com certeza. Então agora a gente vai entrar na fase do tirateima. Então vamos lá. Quantos minutos tem em 3 horas? 180. Quais são os nomes dos 5 oceanos? Atlântico, Pacífico, Índico, Atlântico, Pacífico, Índico, meu pai, Índico, passa, pula. Qual o último livro do Velho Testamento? O último é Malaquês. Qual planeta é famoso por possuir anéis em sua volta? Saturno. Ok, acertou as 3 perguntas, paramos aqui o nosso tempo. Bom, nessa rodada o seu placar foi 27 pontos, somados aos 40 da primeira fase, 67 pontos. Acho que isso é bom. Está dentro da expectativa? Ah, acho que é. Fico feliz. Nessa daqui eu não consegui responder dos oceanos, agora estou pensando aqui quais são os outros dois que estão faltando. Atlântico, Pacífico, Índico e quais são os outros? Ártico e Polar. Ártico e Polar, é isso. Eu não lembrava que eles eram oceanos. Aqui também tem informação, diversão, tudo junto na revista Novo Tempo. André, é importante a gente lembrar do trabalho social que a Adra faz no Brasil. É importante a gente lembrar que pessoas podem e são auxiliadas a todo instante pela Adra e você também tem essa responsabilidade a mais de representar esse projeto. Com certeza. Eu sou parceiro da Adra nesse processo. A gente tem um programa aqui dentro da Novo Tempo que é o Retratos, né, apresentado pelo Flávio Ferraz e eu lembro que assistindo esse programa, inclusive, eu acabei me tornando um doador, um participante da Adra. Então, todo mês eu faço minha doação mensal lá para a Adra também, porque eu tenho certeza que faz toda a diferença para eles continuarem ajudando mais e mais pessoas. Legal. Cara, parabéns aí pelo desempenho no jogo. Vamos ver aí o que vai dar no final das contas. Tomara que eu consiga ter um bom desempenho e consiga ajudar essa instituição aí. O André Leite brilhou nas respostas e deu orgulho para a convivência e fortalecimento de vínculos, mas não chegou ao primeiro lugar, que continua com o projeto Vinde a Mim e o Matheus Riso. A nossa competição solidária continua na segunda-feira. Até lá!